Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial de react da Laude, não esqueça de se inscrever, de deixar o like e bora pro vídeo. Vocês estão preparados? Não, não. Não tem cor susto da bote de roda! Pode entrar, por favor. Eles são ilusionistas. Quase. Pois é, galera. Obrigado pelo convite, né? Pra gente poder tá aí levando um pouquinho de mágica pra esse mundo digital. Eu sou o Henry Vargas. Eu sou Clausurense e a gente vai hoje aqui enganar, quer dizer, divertir vocês aqui. Brincadeira, brincadeira. É claro que a gente deixa bem claro que a mágica não é uma ferramenta de enganação. Pelo contrário, a gente tá aqui pra se divertir, pra participar de um momento em que o lúdico é a ferramenta que vai fazer vocês rirem, participarem juntos, em conjunto aqui e mostrar que a gente não tá aqui pra enganar. Pelo contrário. E pra galera que tá assistindo aí agora, ó. Boa noite, fans. Fica com a gente até o final desse vídeo, porque eu prometo pra vocês que a gente vai fazer mágica com você aí na sua casa. É, é. É, é, é. Cuidado, é. É, é. A milagre é mais cara. É, mas a gente tá… Mas o mais importante é que o mundo mudou, a mágica também mudou e isso que nós vamos mostrar pra vocês hoje. Então já pensou a gente poder fazer mágica com elementos do dia a dia, com coisas simples? Por exemplo, como que você chama? Carol. Carol. Carol levanta as duas 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 cenas. Carol conselho. Carol conselho. Você tem um elemento na sua mão que é um elemento muito comum, anel da Carol, com você, ótimo. E você pode examinar pra mim isso aqui, que é uma cordinha. Um elemento comum, simples, tipo um cadarço, uma coisa assim. Vê se tem alguma porta, armadilha, alçapão, tem alguma coisa? Entrada USB, não sei. Nada? Carol, a galera tá aqui no meio, tá? Porque você prova pra mim. Sim. Quer? Dá uma puxadinha? Quero. Tá mesmo, né? Beleza, a Carol provou, é isso. Pra tirar eu preciso de quê? Uma tesoura, não é? Ou, já posso fazer assim, tirar, e tirar. Ah, não. Mas o mais difícil não é tirar. Não, 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 não. O mais difícil é pegar e colocar de novo. Mentira. Eu sei que você não tá atendendo. Não, não, não. Olha, olha, na tua mão. Pode ser? Na minha mão. Isso. Bem lentamente, você vai ver. Um momento em que a imagem começa. Pode segurar? Pode segurar. Tá aí? Aham. Não quero nem tocar. Você segura esse pedaço? Você puxa. Você puxa. Não puxa. Sentiu? Mentira. Esse anel não é seu. Mano, não é meu caso. Ele não sai do meu negócio. Mas eu vou ensinar, vou ensinar, vou ensinar. É bem simples. Eu coloco as duas pontas da cordinha dentro do anel. Então, se eu colocar as duas pontas de um lado, se eu puxar aqui, o que acontece com o meio? Eu tô bem cansado. Mas agora eu vou voltar no tempo, ó. Percebeu? Eu não entendi nada. Vem cá você, meu amigo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu só desconfio demais da gente lá em casa. Eu sei como é que é. Não tem problema. Eu vou fazer em câmera. Eu não quero nem tocar. Tá no meio. Vocês confiam por mim. Eu vou te usar um pouquinho isso aqui. Uma volta, duas voltas. Segura o filme pra mim. A parte do villager. Pra cá não sai. Pra cá não sai. Mas no meio aqui. Sai. Mas o difícil não é tirar. Carol, o difícil é pegar e colocar de novo. Cadê? Cadê meu anel? Ah, não. Ah, não. Calma. Tá invisível. Vendo aqui. Ah, não passa. Mãe. 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 Aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa. O que é mais pra mim é que você falou assim, agora ele não vai conseguir passar. Não vai. Aí, vai. Aí, vai fazer. Então, na hora que ele falou que ele ensinava, eu falei, não, ele vai ensinar mesmo. Eu não entendi. Quer saber saber o segredo? Ah. Masta pra cá. Galera, o negócio é o seguinte. A gente falou que a gente ia fazer uma mágica pra galera de casa, não é isso? Então, agora a gente vai preparar aqui. Cada um passa uma folha pra um lado aí, vai passando a folha de lado, passando a folha de lado, passando a folha de lado, passando a folha de lado. Você que tá em casa, já separou a folha A4 de uma caneta. E nós vamos fazer um elemento simples de mágica, que são o quê? Cartas. Você vai construir quatro cartas, vai participar de uma mágica aqui com a gente em conjunto. Obrigada, amor. Tá certo. A mágica vai acontecer aí na sua casa. Muito simples. A galera de estar de casa aí, vem aqui comigo. Se der certo com você, você vai postar nas redes sociais que a mágica aconteceu com você na sua casa também. Uma folha, dobra no meio assim, dobra no meio, dobra no meio, perfeito? Dobra no meio. Vamos passar no avião. E agora a gente vai dobrar aqui na outra metade. Vamos assim, olha, nós vamos primeiro assim, primeiro rasgar no meio, você que tá de casa também rasga no meio assim. Isso, muito bem. Perfeito. Nossa, eu não consigo... É mágica rasgar certinho assim. Não, precisa, é tão exigente assim. Rasgou no meio, agora você vai juntar de novo e rasgar no meio de novo assim, olha. Perfeito. Vai ficar quatro cartinhas, perfeccionista você, hein, querida? Você tá até agora ainda. Isso. Vamos escrever algumas palavras aqui, vou começar com a Milena. Milena, eu quero que você me fale um nome de um jogo que você mais curte. CSGO. Perfeito. Escreve grande assim, ó. CSGO. É isso? É. Escreve grande aí, escreve grande. CSGO. Você que tá de casa também escreve grande. Todo mundo faz junto comigo. CSGO, você que tá de casa também, escreve aí. Perfeito. Passa a cartinha pra baixo. Vamos pra próxima. Você, você é um? Vitor. Vitor, fala um jogo que você mais curte. CSGO. Também não, mas eu não quero. GTA. GTA, muito bem. Escreve grande. GTA, bem grande. GTA, bem grande. Terceiro, terceiro. Passa a cartinha pra baixo, passa a cartinha pra baixo, passa a gente. Próximo. Você, Charim, qual jogo você gosta? Free Fire. Boa. Free Fire. Que fim, né? É, mano. E o último? LOL. LOL. Excelente. Coloca as cartas viradas pra baixo, viradas pra baixo, viradas pra baixo. Fiquei atenção. 3, 2, 1, quando eu falar já, vocês vão começar a misturar as cartas. 3, 2, 1, mistura as cartas, mistura as cartas, mistura as cartas, mistura as cartas, mistura as cartas. Eu também, que medo pra misturar. Mistura as cartas. Quando vocês quiserem, vocês podem parar. Perfeito. Tá, atenção, ó, vocês comigo. Galera de casa, mostra as cartas assim pra frente. Que isso, Dudem? Os nomes pra frente dos jogos. Obviamente cada um ficou de novo. Falta muito pra bater 120. Vocês misturaram, né? Agora, nós vamos rasgar no meio, ó. Rasgar no meio assim. Uma metade na mão direita, outra metade na mão esquerda. Agora é o seguinte, vocês podem escolher a escolha de cada um e a escolha de você que tá em casa também. Você pode colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita. Pode escolher. Pega a primeira. Não veja qual é. Você que tá de casa também, não veja qual é a primeira. Vocês vão colocar no seu bolso ou em algum lugar próximo aí a você. Pega as duas primeiras. As duas primeiras. Depois da primeira. Não, as duas primeiras. As duas primeiras. A primeira você já colocou no bolso. Não confunde, não. Eu não sou no meu, você também. Eu não sou no meu nome. Deixa eu ver. Pega as duas primeiras que a gente vai colocar embaixo de todas as outras. E todas as outras, a esquerda. Você separa as duas e a gente vai colocar embaixo de todas as que estavam na sua frente. É tipo aquelas pessoas que falam, não fica triste, você é linda. Todo mundo de casa, vocês comigo, quando eu falo, a gente vai jogar pronto e falar, vou lá, vou lá. Um, três, dois, um. Muito bem. Atenção. Atenção. Pega a primeira. A primeira. Não, é engraçado, velho, que às vezes quando a pessoa descobre que eu tenho depressão, a pessoa fala, mas por que você tem depressão? Você é linda. Aí eu fico, tipo, e aí, parça? Você fica, tipo, e que veio? Só resta a rir, exato. Não, é isso que eu não sei o que é que tem. É meu, a cara. Ai, amada. Ela não sororou a primeira imagem? Ela não desmarou a primeira imagem? Já troquei com você, agora a gente pode continuar. O setão língua é porque tá cansado. A última coisa que a gente fez, a gente selecionou uma, duas ou três, uma coisa e colocou no meio. Muito bem. Atenção, pega as três primeiras agora, as três primeiras, as três primeiras. Vai jogar Minecraft, mas não. Menina. Foi 11 horas que eu tô jogando Minecraft. Eu parei agora pra assistir vídeo porque eu não aguento mais. Fizem bloquinho na minha frente. Eu vou sonhar com bloquinho. Atenção, pega a primeira, a primeira, de novo, pega a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira. Embaixo de todas as outras. Pega a primeira e pro alto. Gol, alto. Gol, alto. Agora olha só, você que tá de casa, você ficou com uma metade nas mãos. Quem ficou sem nada fez uma coisa. Perdeu duas sanqueadas, não é tão linda. A gente fez o seguinte, a gente baralhou as cartas, depois a gente dividiu metade e metade, lembra? Vocês fizeram a escolha, você de casa também. Direita em cima da esquerda, esquerda em cima da esquerda. Depois, você escolheu 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 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 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Depois a gente fez uma confusão... Véi, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu tô na automática já faz tipo uma hora. ... vejo agora metade que tá no seu bolso e a metade que tá na sua mão. ... metade que tá na sua mão. Vocês vão ver que elas conseguem ser... Me joga um forte em Nelson, mostro. Eu não tô nem conseguindo parar com isso. Gente! Mentira! Mentira! O bom é que é assim... Esqueci o que eu ia falar. É isso. Esse é bom. Ah, lembrei. Eu vou ficar... Eu só volto pra live dia 1º. Porque eu vou descansar todos esses dias. Eu vou descansar até dia 1º. Aí dia 1º eu volto no pitch de novo. Ai, eu assustei com essa porra. Eu lembro disso. Eu assustei com essa porra. Não, não. Olha, ele já tinha colocado aranha. Eu nem reparei. Essa é bom. Você usa o telefone, gente. Ah! 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 Me dá uma praia! Isso aqui é realidade aumentada, né? Caraca, velho! Palma pra ela! Meu cabelo tava horrível no cima. Meu cabelo tava horrível no cima. Bem diferente, né? Pra gente fazer mais, não precisava de alguma coisa... Desculpa. O mais importante é a gente mostrar que realmente a gente consegue embaralhar as ascas. Era real essa areia? Não. Era areia de brinquedo. Gente, que raiva que eu tenho que quando eu dou risada, eu abro a boca e eu faço assim... Ah! Aí, toda vez que eu tô risada em vídeo, eu tô assim, ó... Que nem uma louca. Eu não sei dar risada direito. Eu tinha que fazer um... É sério. Sempre que eu tô rindo, eu tô tipo... Que raiva. É espontâneo. É bonito. Não é bonito, tá? Eu tô literalmente assim, ó... Meu Deus, eu empurrei meu CPO. Ah, não. Eu também escolheria essa. Pode pegar? Hoje eu gostava todo mundo... Eu não sei o que ele é. Pode entrar? Pode entrar? Pode entrar? Pode entrar. Pode entrar na câmera. Pode entrar na câmera. Pode entrar pra todo mundo. Tentar fazer uma experiência de energia aqui agora com vocês. Pode ser? Nós vamos fazer aqui, ó. Vou selecionar mais ou menos na metade aqui, assim. Aqui, tá bom? Pode, por favor, colocar a carta. Vou deixar sua carta perdida no meio do baralho. Todas as restantes vão aqui em cima. Tem uma experiência de energia, porque eu não vou tocar nas cartas. Eu tava descalça. Por que que eu tava descalça? Conectar os dedinhos assim. Pra gente conectar. Ótimo. Qual que é a sua carta? Arte copas. Pra gente achar o ar de copas no meio desse baralho com energia, como é que a gente faria isso? Um pouquinho de mágica, né? Pelo menos não é forçado, na verdade. Mais energia, mais energia, mais energia. Tem uma carta só que separou de todas as outras. Bem devagar. Vou pegar isso aqui e vou mostrar pra galera. Tem uma carta só separada de todas as outras. Pé de graça, exato. Vazou o pé. Os tarados de pé. Vão tudo ficar printando essa cena. Mas assim foi fácil. De longe, Carol. Agora seria mais impossível se eu colocasse, por exemplo... Eu e meu pezão. Lá de mim e o pezão dela. Ela escreveu o cavalo com você. Pé de graça. Pé de graça. Boa, boa, boa. Pode vir aqui. O que vai acontecer? Bem simples. Eu tenho que mostrar o que é realmente a sua carta. Ela é a única no mundo. E deixa eu fazer. Vou colocar bem devagar a sua carta. Ah, tu que é o deus grego, né? Aperto bem devagar, você pode ver que... Tu que é o deus grego. Ela não é. Deve usar sua foto em todos os lugares, né? Não é também? Deve ser o deus grego gostosa. Esão da porra toda. Nossa, deve ser uma coisa assim que olha... Eu não resistiria Mas por que tu é feia? Tu é tão linda Mas por que tu é feia? Tu é tão linda Mas por que você tá com sono? Você é linda Se eu passo essa carta aqui assim, pega, ela troca, não troca, mas a alma da carta continua aqui ainda Se eu pego essa carta aqui assim, ela tá invisível, tá vendo? Que? A vida não toca, ela tá invisível E me vai dormir, tu tá louca Segura pra mim, segura pra mim Existe uma forma de a gente se conectar com as outras pessoas também Como é que a gente se conecta com as outras pessoas, por exemplo? Através de quê? Como é que você se conecta com as outras pessoas? WhatsApp WhatsApp, redes sociais, verdade? E se imagina se a gente conseguisse conectar com outro mágico Eu me conecto pela Twitch Dobra essa carta, dobra essa carta Heterotope Se eu pudesse escolher eu não seria hetero Se eu pudesse escolher... Pilar Casco Dômez, diretamente do México. Pilar, tem uma carta na mão. Pilar, acabou de postar foto. Você calça quanto? 38, 39, depende. O Pilar do México postou a foto. Mulheres são tão maravilhosas. Não é? Mulheres são tão incríveis. Ah, não, não faz comigo, não. Mônica, carta dobrada. Dentro do Facebook, de outra pessoa. Apareceu. E essa carta, nada mais da vez que exatamente... Parou com vocês! Ó, vou tentar fazer um negócio que não sei se vai dar certo. Galera do YouTube, vou tentar, tá? Porque uma coisa não depende de mim, depende de outras pessoas. Vou tentar fazer um trote, Mara. O que é isso? Vai ligar pra uma pessoa. Vai ligar. Olha a ideia que eu tive aqui agora. A ideia de que não. Não vou ter isso, mas a gente vai ligar pra uma pessoa, a Way, que não tá aqui, que ninguém conhece. A gente vai... Mães incríveis também. Relaxa. Marinha, Marinha. Marinha, eu e o Claudete vai virar ali, eu vou te dar aqui... Existem muitos homens incríveis também. Eu mesma sou rodeada por homens incríveis. Você vai abrir a geladeira aqui. Hoje em dia, né? Você vai pegar alguma coisa que tem na geladeira. Já tive perto de homens muito escrotos. Mas hoje em dia... Eu sou rodeada por homens incríveis. E aqui você vai colocar os lenços em cima. De longe pra não ver essa ação que eu tenho. Já pode, então pode ir. Os meninos da Loud, meus amigos, meu pai, meu irmão, são todos homens incríveis. Nossa, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Agora é o seguinte. Ninguém me passa de novo. Agora é o seguinte. Eu falava sem mim, uma ideia que tem aqui, mas se a gente tivesse também, ia ser pai. Porque a gente olhar e falar, ah, é um ovo. A gente vai tentar fazer um trote agora. Como que a gente vai fazer? O negócio é o seguinte. Vai tentar ligar... Calango não é mais próximo. E se essa pessoa está em casa... E se ela vai conseguir ajudar a gente, tá? O que eu vou fazer? É muito simples. Eu vou passando aqui... Calango sumiu. Você coloca dois números, você coloca dois números e você coloca dois números. Quais que é, tá bom? Saudade de você falar. Eu gosto muito dele. Tentativa do último dois números e último dois números. Perfeito. Atenção. Ó, vamos ligar. Alô? Quem tá falando? Adivinha quantas vezes eu tenho? Doze. O nome é Andy, ó. Só te explicar um pouquinho, cara. Você tem dois minutinhos pra falar comigo? Eu acho que a gente vai ser bem rápido. Não, desculpa, Jade. Eu preciso de você dois minutinhos. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Tem uma galera muito massa. Dá oi, galera. Dá oi. Dá oi, galera. Jade, o negócio é o seguinte. A gente tá aqui agora. Você tá onde? Você tá em casa? Tem. Dois dedos aqui. Dá 30 segundos. Não vai ainda não. Pera aí. Vai na geladeira agora. Quero que você abra a geladeira e você vai pegar alguma coisa que te chamar a atenção. Algum produto que tem. Você fez compras dois dias? Você fez alguma coisa na geladeira? Não é trote não, tá? Não, não é trote não. A gente tá num show de mágica aqui agora. O YouTube. Levou? Eu faço essa mágica pro Specs. Você fala o que você tá na mão. 3, 2, 1, já. Não é pra vocês. 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 Pode ir embora pro seu compromisso. Depois a gente se fala. Aê! Bom, galera. Vocês acreditam que é possível prever o futuro? Mas aí, antes de arriscar a vida, a gente vai tentar prever o futuro que vai acontecer aqui hoje, né? A gente vai tentar fazer um teste de influência. Não pense em um elefante cor-de-rosa levitando aqui no palco. Acabei de pensar. Acabei de pensar, tá vendo? Já era. Influenciado, entendeu? Como que é? Simples, ó. A gente trouxe aqui. Nossa, aí, Cláudia. Trouxe aqui um saquinho com vários nomes famosos. Queria ser menor. Olha como eu sou alta. Tá nozinha. Dobrou, tá aqui. Ótimo. Cauã. Conhece, gente, os nomes? Sim, sim. Tem vários. Pega mais um aí. A Cruz. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar vários nomes que a gente trouxe aqui. E a gente vai selecionar apenas um nome, tá bom? Você vai me ajudar. Pode ser a distância, pode ficar tranquilo, tá? Vou pegar um nome. Você vai me dizer para a hora que você quiser. Ou seja, peguei esse nome. Eu vou falar assim, posso continuar ou é pra parar? Continua. Eu jogo esse fora e a gente vai continuar, tá bom? Eu vou jogando ali no lixo, tá bom? Bem devagar, misturado. Eu vou olhar no seu olho. Vou pegar um papel qualquer. E esse você manda. Continua. Não. Rápida. Nu. Praça? Sim. Não. Desjeite. Eu sou. Eu vou mudar. Também não. Cadê? Olho no olho aí. Se ela tivesse pegado mais um, vamos dizer que seria esse daqui, que é da Cruz. Ah, eu queria mais um, não tem problema. Vamos escovar o álcool, seria esse daqui mais pegado. Eu não vou dormir. Coringa. Maravilha. Mas não, você parou do que tá com ele. Só pisquei fundo. Pela primeira vez, meu amigo pode mostrar ao pessoal de casa qual que é. Perdeu. Vamos ver. Baqui. 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 Sono quieto aí. Conhecido. Só um pouquinho, só um pouquinho. A lenda. Mas a gente conseguiu presente. Só descansei os olhos. Você se sentiu influenciada? Eu falava isso quando eu era criança. A gente, eu e meus pais, meu irmão, a gente assistia filme junto, né? Na sala. Não. Aí eu começava sempre a ficar com... Ai, que saudade. Eu começava a ficar com sono no começo do filme, sempre. Aí eu falava, mãe, só vou descansar o olho um pouco. Aí eu dormia. Mostra lá, mostra lá, mostra lá. Saudade. Que saudade de calma. Báquina, é isso? Como? Tá. Ajuda aí. Olha, gente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho algum problema de circulação, porque meu pé sempre fica vermelho. Não sei se eu já falei isso. Olha como tá vermelho. Vamos ver. Consegue ver? Aham. Mas eu não sei que não disse isso. Não sei. Ah, bem, não. Vamos fazer algo diferente agora, arriscar a vida. Eu sei que vocês estão esperando por este momento. Vai envolver o martelo. Mas isso aí, o que que joga em mim aqui? O seu dedo. Você tem que botar o dedo aí? Não, vamos ver o seguinte. Nós vamos usar isso. Você trouxe aqui um saco de papel. E trouxe também. Vou dar. Você vai arriscar aqui. Vamos lá. Simples. Qual que você escreve? Direita ou esquerda? Só para deixar. Que camisa? Ah, camisa. Não quero que eu continue escrevendo. Ó, assim ó. Bem devagar. Peraí. Tá vendo o que tem que ter dois? Vou deixar aqui os sacos aqui. Eu trouxe outros sacos aqui. E esses sacos possuem apenas um pedacinho de madeira assim como esse. Então o que que acontece? Se você possui um pedacinho de madeira, significa que eles estão pesadinhos assim dessa forma e a gente consegue confundir uns com os outros. Mas um deles... E vocês usam calça? Vamos colocar a garrafa aqui virada de cabeça pra baixo. Combinado? Sei lá, velho. Que não é legal aparecer pelado na internet. Às vezes não é legal. A não ser que você queira, mas a gente não quer. Aí a gente usa calça. A gente vai te vendar e nós vamos misturar aqui os sacos. Como eu disse, a roleta russa é isso. Ou seja, a ideia é que ele não saiba. E aí a gente vai tentar eliminar um a um nesse processo de cada um desses sacos. Tá bom? Como que a gente vai eliminar? Muito simples. Você vai colocar a sua mão em cima de um deles. Vai rezar pra Deus super mal. Meu Deus do céu. E quando a gente contar três? Por que você usa calça? Você é linda. O que é isso, mano? Troca doido, velho. Treina comigo, obrigado. Treina comigo, vem cá. Coloca a mão assim. Eu vou colocar a mão com você, tá? Porque eu sou brother. Eu vou junto. Se quebrar, quebrar as duas junto. Porque é a minha sua. Vai pegar a sua primeira. Vai dar a sua primeira. Então a gente vai junto assim. 3, 2, 1 e... Sabia que a canela era considerada algo sexy antigamente? Irmão, vamos. Se tudo der certo. Eu acredito que vai dar. Não, velho. Eu não quero isso, não. Coloque a venda. Mas você me vai julgar, velho. A gente tá aqui. Vai, 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 vai. Coloca a venda aí. Coloca a venda aí. Eu vou dividir o risco com você. Você vai na primeira. Você vai na segunda. Os ombros também. E o final que eu tenho que é 50%. Ou seja, aí eu vou. Pode ser? Acho que deu pra misturar bem. Eu vou assumir o risco com você. Acho que um dia... As coisas que a gente acha sexy... A gente vai falar... Tipo, no futuro as pessoas vão falar assim... Nossa, o quê? Por que que achavam isso sexy? Tipo, por exemplo, antes as pessoas achavam que canela era sexy. E hoje a gente fica... Mano, o quê? É uma canela. Foda-se a canela. Aí você pensa... Será que mais pra frente, daqui uns anos, as pessoas vão falar... Tipo, ai, decote. As pessoas achavam decote sexy. Tipo, o quê? Foda-se, decote. Fica, a ideia é... E ele tava de olhos verdados. Eu não tô bêbada, eu tô com som. Um, dois, três e quatro. Lembrando que eu não vou dar. Um, dois, três e quatro. Fala o número, de um a quatro. Rápido. Olha, fala, 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 fala. Vem tentar com a bata. Quatro. Então eu vou primeiro, tá aí. Olha ele aqui. Não, 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 não. Assim não. Vai colocar a mão. Ô, mano, por que isso? Deixa o olho. Calma aí, velho. Vai, vai, mano. Eu só tô com muito choro. Isso, um, dois. Nossa, meu maravilla. Já bebi, mano. Não bebo mais. Pode soltar, pode soltar. Ele desmaiou. Eu sempre bebi muito pouco. Tipo, quando eu ia pra alguma festa, alguma coisa, eu sempre bebi pouco. Não pode beber, não pode. Um pouquinho. Agora sobrou. Olha lá, um, dois ou três. Rápido. Um, dois ou três. Dois, 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 três. Dois, dois, dois. Vai, hein. Mano, calma aí, mano. Tenho certeza que ficou. Também uso minha mão pra trabalhar, né? Eu sempre fiz aqui. Ah! Que isso? Ele se conhece? Um, dois, nove. Um ou dois, rápido. Sem roubar. Vai. Dois. Então, essa festa que a gente foi antes da pandemia, foi a última vez que eu bebi, né? Dois. Um, né? Muito bem. Vamos lá. Dois mesmo. É, mano. Pode sentir pra ser isso. Não, só pra você perder a mão é um. Eu vou perder o que eu... Vai, Coringa. Vai, Coringa. Agora, agora. Pera aí, uma tal de maluco aí. Tem que ir pra... Depois de ter passado por esse... Eu acho que era até a minha peção aqui. Exatamente. Olha o que o Júnior falou. Eu sempre bebi muito pouco, mas o pouco que eu bebo me transforma em outra pessoa. E essa pessoa bebe pra caralho. 50% de chance de aproveitar a bebe. Seja um prazer imenso aí com todos vocês. Um Deus pro obrigado. Por que você gostaram pra gente. A gente fez trote, a gente ligou. Por que eu não acertei nisso, velho? A gente fez prank mágico aqui. A gente... O que mais a gente fez? A gente escamarveia. Quem curtiu, pode seguir a gente nas redes sociais também. ArrobaClausDurens, arrobaHenryVargas. Nosso canal, Henry Claus, no YouTube. Exatamente. Vai estar muito chato, né? Gente, corre lá. Tem live de mágico. Tem tudo lá. Henry Claus. Muitíssimo obrigado. Valeu demais. Valeu, galera. Deixa o like de aula aí. Continua acompanhando os vídeos. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês conseguiram fazer alguma coisa aí em casa, acompanharam, conseguiram entender, deixa aqui embaixo também. Valeu. Vamos lá. Sabe essa mágica que eles fizeram? Por último ali, que é de bater o negócio. Eles mostraram um vídeo pra gente que um cara foi fazer essa mágica num programa de TV ao vivo. E ele foi fazer com a apresentadora. Só que no lugar de garrafas, eram pregos. Eram pregos no negócio. E os caras erraram a mágica. E aí, quando ela fez assim, ela enfiou a mão no prego. Eles erraram a mágica ao vivo. E ela enfiou a mão no prego. E ela perdeu o movimento da mão. E ela processou os mágicos que fizeram isso. Atravessou a mão. Aham. Eu vi isso. Mano. Bizarro, velho. Bizarro, velho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri